O pequeno Miguel tem alergia a qualquer proteína do leite e precisa tomar uma fórmula específica mas a família não tem condições de comprar e por isso precisa da sua ajuda Hoje eu vim aqui pra pedir, implorar que alguém me ajuda com o leite aptamilpept pro meu filho Miguel de 9 meses que tem problema com qualquer tipo de outro leite O bebê já chegou a ser hospitalizado com hemorragia intestinal e quase morreu Agora ele precisa tomar o leite certo para voltar a ter uma vida normal Semana passada ele passou muito mal de segunda-feira passada até hoje ele perdeu 6,5 kg com muita diarreia, com muito vômito devido a falta desse leite que ele precisa A mãe teve que deixar o emprego para cuidar do seu filho o que prejudicou ainda mais a situação financeira da família Hoje eu não tenho, eu não tenho mais nem o que vender pra falar assim, eu vou vender isso pra mim poder comprar o leite do Miguel porque eu não sei o que eu vou fazer Ele precisa mamar esse leite e eu não tenho mais condições de comprar o Estado não tá mais fornecendo e eu não sei o que fazer mais Desesperado, eu não tenho mais pra onde correr pra mim comprar esse leite pro meu filho O meu filho pra mim é a minha maior prioridade do mundo E eu tô aqui com o meu coração partido com medo, com medo, sabe, dele não ter esse leite pra ele mamar porque eu posso até perder o meu filho por causa disso Para ajudar, entre em contato pelo WhatsApp O leite pode ser comprado nas farmácias da cidade E desde já eu agradeço todos que já ajudou e aqueles que vão me ajudar Que Deus abençoe todos Cadê o Miguel? 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 Tchau, tchau.